Novena à Nossa Senhora de Santa Cabeça. Ó Senhora de Santa Cabeça, incomparável Mãe, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, refúgio dos cristãos, consolação dos aflitos e atribulados, vós que recebestes do céu incomparáveis graças para que fossem derramadas sobre a humanidade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós em nossas necessidades mais urgentes. Livrai-me da depressão, da tristeza sem fim, da falta de ânimo ou da vontade de morrer, para que eu possa ser no meio do mundo como uma luz a iluminar os que vivem nas sombras. Dá-me a alegria de viver para que eu possa contagiar a todos que me circundam. Senhora de Santa Cabeça, humildemente, nesta novena, vos peço. Isso vos peço pelos merecimentos do vosso divino Filho, Jesus Cristo, Senhor Nosso. Ó Maria Santíssima, Senhora de Santa Cabeça, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, espalhais inúmeros benefícios sobre todos nós. Eis-me aqui para consagrar-me inteiramente a vós. Consagro a minha cabeça, os meus olhos, ouvidos e boca. Consagro os meus pensamentos, para só pensar o que é justo e reto. Consagro o meu entendimento, para sempre escolher o bem e evitar o mal. Consagro a minha razão, para lucidamente sempre escolher a vontade do Pai. Consagro a minha vida, para que em tudo possa viver a santidade. Ó Senhora de Santa Cabeça, vós, que o Cristo Crucificado deu-me por mãe, recebei-me no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades. Abençoai-me com vossa poderosa intercessão. Fortalecei-me em minha fraqueza. Livrai-me do mal. Alcançai-me sempre a salvação eterna. Amém. Nossa Senhora de Santa Cabeça, rogai por nós.